Cheguei em casa, o que que eu encontrei aqui, o que que eu encontrei aqui, será que foi o madrão que veio aqui, madrão que gosta de lixo, será, quem será, quem será que foi o culpado disso, Sida, quem que fez isso Sida? Sida, quem que fez isso, quem foi que fez isso aqui tudo, quem que fez, Sida, diabo, E aí justifica esses apelidos aqui, enlouquecida, possuída, furacão Sida, diabo, sai, sai Sida!